Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é finalmente, finalmente, finalmente a parte 5 dos melhores jogos de celular. Essa é uma série que eu tenho aqui no canal, onde eu falo os melhores jogos que eu descobri porque eu sou viciada em joguinhos de celular. E vocês simplesmente adoram esses vídeos e sempre comentam pedindo mais, então eu vou fazer, né? Por que não? Então vem comigo conhecer mais 9 jogos pra jogar no seu celular. O primeiro jogo que eu vou mostrar pra vocês é esse que se chama Roll.io, que é basicamente buraco.io, se for traduzir ao pé da letra. E nesse jogo, gente, é exatamente isso, você é um buraco. Esse modo que eu escolhi é o modo de 2 minutos. E em 2 minutos, quem conseguir ser o maior buraco é o ganhador da partida. Você vai andando pelo mapa e você consegue comer as coisinhas, tipo, tem um carro ali, tem prédios, tem postes, tem outros buracos que você também pode comer. E é uma coisa muito esquisita, mas é muito legal de jogar. E quanto mais você vai crescendo, coisas maiores você vai conseguindo comer e isso vai te impulsionando pra crescer ainda mais. E chega no momento que você tá com essa coroinha aí, que é porque você é o maior da sua partida, o maior do seu mapa. E, gente, você vai destruindo o cenário inteiro do jogo. Chega no ponto que você consegue comer os maiores prédios do mapa. É surreal. E é isso, é um jogo muito legal, é viciante, parece meio bobo, mas quando você tá jogando você fica super competitivo. E a melhor coisa desse jogo pra mim é isso de você poder ter vários modos de jogar. Esse que eu tô jogando é o modo clássico, que é o de dois minutos, mas também tem um que você tem que ser o último buraco a ser o sobrevivente. E também tem outro que é o meu preferido, que você pode jogar com outra pessoa. Por exemplo, eu posso conectar o meu celular com um amigo e a gente competir entre a gente e ter só nós dois no mapa. É bem, bem, bem legal. Pra esse vídeo eu também decidi mostrar pra vocês uns joguinhos que são muito clássicos da nossa infância, mas que também tem pro celular. Às vezes a gente pode pensar que não tem, mas tem. Esse daí é o Forca. Forca é basicamente aquele jogo, né, que você tem que adivinhar qual que é a palavra que eles selecionaram. Tem várias categorias que você pode escolher. Por exemplo, nessa daí eu escolhi animais. Então eu tenho que ir escolhendo as letras pra tentar adivinhar qual que é a palavra, qual que é o nome do animal. Aí eu ganhei, consegui, era mosca. E no próximo joguinho eu fui colocando letras aleatórias só pra vocês verem como que é quando você perde. Aí você é enforcado e você morre no joguinho. E aí o segundo joguinho clássico é o de damas. Eu adorava jogar damas quando eu era criança. E tem também o damas pro celular. É o mesmo princípio, você tem que ir comendo a pecinha do inimigo. Você só anda pra frente, só anda pra trás quando você for comer a peça do inimigo. E quem for o último a ter peças no tabuleiro, ganha. No caso eu perdi, porque o computador é mais esperto que eu. O próximo jogo é esse 2048 solitário, que é mais um daqueles jogos do 2048 que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Esse jogo é muito de inteligência, eu adoro jogar ele porque meio que exercita o seu cérebro. É inteligência e matemática ao mesmo tempo. Você vai combinando o valor das cartas e somadas elas tem que dar 2048. E quando chega em 2048 você ganha. E aí quando você encaixa uma carta maior numa carta de menor valor, ele vai meio que te bloqueando até você perder no jogo. Esse também é um dos meus jogos preferidos atualmente. Esse é outro joguinho de inteligência, o One Line. E como o nome dele diz, você tem que fazer o desenho com uma linha. Então ele mostra o sketch do desenho e você tem que passar por cima. Só que você tem que fazer isso de uma vez só. Você não pode, tipo assim, largar o seu dedo e continuar de outra parte do desenho. Tá vendo? Você tem que apagar tudo e tentar de novo até você conseguir fazer o desenho usando uma só linha. Esse próximo joguinho é bem legal pra quem gosta de joguinhos de velocidade. Que você tem que prestar muita atenção. É uma bolinha que vai andando pelo trajeto, ela nunca para e você tem que ir desviando dos obstáculos. Só que esses obstáculos são móveis. Tem alguns que são fixos, outros que são móveis. E você tem que prestar muita atenção e chega num ponto que o jogo tá muito rápido e é muito difícil você não errar. Mas aí quanto mais pontos você faz, mais conquistas você vai tendo e você vai podendo mudar a aparência da sua bolinha também. Como todo joguinho, né? Ele tem essas possibilidades pra você dar uma diferenciada no jogo e deixar mais divertido com a sua carinha. Outro joguinho que segue o mesmo princípio é o catch up. E nele é a mesma coisa. A bolinha vai andando e desviando dos obstáculos. Só que a diferença é que esse não é num túnel igual o outro é. E tem como você saltar também sobre os obstáculos. Você tem que ir nessas marquinhas no chão vermelhas e ela te faz saltar. Então, às vezes, o único jeito é você indo nas marquinhas e se você não for, você perde. Enfim, é outro jogo também que você precisa de muita concentração e precisa ficar ligado no jogo pra não perder e não morrer. O nome desse jogo é Keep It Alive. Ou seja, mantenha vivo. Mantenha ele vivo. Quem que a gente vai manter vivo? Esse ursinho aí bonitinho ali embaixo, tá vendo? E a gente controla a bolinha que vai logo em cima dele. Então, a gente não pode deixar nada, 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 encostar no ursinho, senão ele morre, gente. Coitado, né? Pois é, nós somos os protetores dos ursinhos e cada vez mais fica mais difícil e vem mais obstáculos. Mas essa é a graça do jogo pra ver até quando você consegue sobreviver. Coitado do bichinho, morreu. E seguindo aquela pegada de bolinhas que nunca param, que você tem que ir se desviando dos obstáculos. Esse é o Color Road. Só que nesse você não se desvia dos obstáculos. É, cada vez que você passa nessas setinhas pra cima, ela muda a cor da sua bolinha e você só pode encostar nas outras bolinhas que forem da sua cor. Por exemplo, passei pelo amarelo, já mudou a cor da bolinha ou verde, então agora eu só posso encostar em bolinhas verdes. Aí já mudou a cor de novo. Tem que ficar ligado porque a cor das bolinhas muda o tempo todo e se você se confundir, você perde. Então também é outro jogo desses de concentração que você tem que ser muito rápido e prestar muita atenção. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dos jogos que eu mostrei. E indica aqui embaixo nos comentários os jogos novos pra eu fazer o próximo vídeo desse, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e de ativar as notificações do canal aqui nesse sininho aqui embaixo pra você poder assistir todos os novos vídeos que eu postar, tá bom? Então é isso. Tchau! E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho